Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Nesse dia Era tudo em parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te enregou E volte para o ar Queimou no lugar Meu Deus! Queimou no lugar Eu vou te honrar Vos te pararam Vos te pararam Para algo No lugar da poder Olha, eu vou te honrar Eu creio Não, eu vou te honrar Eu creio Eu creio Eu creio Mesmo que seja difícil Queimou no lugar Ele está vendo E me mandou o que ele te enregou E me mandou a te falar E me mandou a te cantar E me mandou a te cantar Paz para o palau, tudo o aluga da ponte conha é um motivo de uma Dizem-me o que eu venho? Paz para o palau, tudo o aluga da ponte conha é um motivo de uma Dizem-me o que eu venho? Amém! 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 Amém!